Desculpa seu polícia, eu vim aqui esclarecer Esse mal entendido seu agora vai saber Porque esse cara tá de recha Disse que eu estou com a mulher dele Por isso deu a queixar Com seu polícia se eu tiver errado Pode me prender Mas se ela for com ele, ele vai querer bater Xingar e humilhar ela na rua para todo mundo ver Com seu polícia essa mulher bonita foi minha vizinha Ele não deu valor, agora ela é minha Deixou de ser escrava dele pra ser a minha rainha Ele não sabe dar amor, ele não sabe dar carinho Mas toda vez que eles brigavam Onde ela se hospedava Era aqui na casa do vizinho Se o maridão não deu valor, vá pra casa do vizinho Não deu atenção, vá pra casa do vizinho Não deu carinho, vá pra casa do vizinho Se ele quer te bater, vá pra casa do vizinho Não deu carinho, vá pra casa do vizinho Se ele quer te bater, vá pra casa do vizinho Com seu polícia se eu tiver errado Pode me prender Mas se ela for com ele, ele vai querer bater Xingar e humilhar ela na rua para todo mundo ver Com seu polícia essa mulher bonita foi minha vizinha Ele não deu valor, agora ela é minha Deixou de ser escrava dele pra ser a minha rainha Ele não sabe dar amor, ele não sabe dar carinho Mas toda vez que eles brigavam Onde ela se hospedava Era aqui na casa do vizinho Se o maridão não deu valor, vá pra casa do vizinho Não deu atenção, vá pra casa do vizinho Não deu carinho, vá pra casa do vizinho Se ele quer te bater, vá pra casa do vizinho Se ele quer te bater, vá pra casa do vizinho Se o maridão não deu valor, vá pra casa do vizinho Não deu atenção, vá pra casa do vizinho Não deu carinho, vá pra casa do vizinho Se ele quer te bater, vá pra casa do vizinho Pensou que eu ia sofrer Que eu ia chorar, que eu ia ligar Mas se enganou, eu vou é beber Eu vou é curtir, vou comemorar Porque Tô na carência, tô na sofrência, tô Fazendo love, fazendo amor Tô na carência, tô na sofrência, tô Fazendo love, fazendo amor Você tava aí bebendo, você tava aí sofrendo Agora chora, chora o quanto eu já chorei Chora, vai na sofrência e chora Vai na sofrência e chora Chora, chora aí bebê Então chora, vai na sofrência e chora Vai na sofrência e chora Chora, chora aí bebê Então chora, vai na sofrência e chora Vai na sofrência e chora Chora, chora aí bebê Então chora, vai na sofrência e chora Vai na sofrência e chora Chora, chora aí bebê Pensou que eu ia sofrer Que eu ia chorar Que eu ia ligar Mas sem amor eu vou é beber Eu vou é curtir Vou comemorar Porque Tô na carência, tô na sofrência, tô Fazendo love, fazendo amor Tô na carência, tô na sofrência, tô Fazendo love, fazendo amor Você tava aí bebendo, você tava aí sofrendo Agora chora, chora o quanto eu já chorei Chora, vai na sofrência e chora Vai na sofrência e chora Chora, chora aí bebê Então chora, vai na sofrência e chora Vai na sofrência e chora Chora, chora aí bebê A CIDADE NO BRASIL 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 Pra você lembrar Ei, estou levando a mala vazia Me desapeguei de tudo e até as economias Deixei lá no cofre Ei, quando você entrar no nosso quarto Vai ver lá na matura o retrato que deixei Ei, pra você lembrar Ei, estou levando a mala vazia Me desapeguei de tudo e até as economias Deixei lá no cofre Pra você gastar Neidales, arrogem bem Brincou Achou que eu ia ficar no escondidinho Botando galha e te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lacinho E te garanto não vou mais brincar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com outro Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê Se prepara aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê Se prepara aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Agora cê vai ter que me esquecer Contatos para shows 73991 31 9847 7599807 8523 Falar com o Fé da Estrada Produções Brinqueiro Achou que eu ia ficar no escondidinho Botando gaia e te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho Te garanto não vou mais brincar Me vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com outro Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora você vai ter que me esquecer Ai bebê, ai bebê Acabei de terminar Fui ao hotel Desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Vão me acalmar Saí pro hotel Lentei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto ao lado Ouvindo uma voz que lembra minha Ai, 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 ai Não para, vai Bailei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Bailei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Saí pro motel Lentei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto ao lado Ouvindo uma voz que lembra minha Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Bailei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Bailei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Oh, paixão E essa vai de coração Meu parceiro Wagner Arrocha e vem, parceiro Neidales Arrocha e vem Novinha Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Ela me disse Sai pra lá pé de cana Eu só saio de mim sem Ela me disse Sai pra lá pé de cana Eu só saio de mim sem Novinha Você é tudo O que eu quero Novinha Você é tudo O que eu quero Mas ela me disse Mas ela me disse Eu só saio de camara Maré Mas ela me disse Eu só saio de camara Maré Novinha 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 Ai se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha Novinha Ai se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha Novinha Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Ela me disse Ela me disse Sai pra lá pé de cana Eu só saio de mim sem Ela me disse Sai pra lá pé de cana Eu só saio de mim sem Novinha Novinha Você é tudo O que eu quero Novinha Você é tudo O que eu quero Mas ela me disse Eu só saio de camara Maré Mas ela me disse Eu só saio de camara Maré Novinha Novinha Não tem um lá de rova Nem dojirrã Novinha Não tem um lá de rova Nem dojirrã Novinha Ai se eu te pego Novinha, aí cê te pego Novinha, tem um chevetinho vermelho e fama de pegador Novinha, tem um chevetinho vermelho e fama de pegador Novinha, aí cê te pego, que te dou meu amor Novinha, aí cê te pego, que te dou meu amor Novinha, aí cê te pego, que te dou meu amor Novinha, aí cê te pego, que te dou meu amor Legenda Adriana Zanotto